A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais cotações da semana do agronegócio. Arroz para parbolizado abre a semana cotado em R$ 41,00 o saco de 50 quilos. Já o arroz para branco abre a semana em R$ 42,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,90. E a vaca gorda em R$ 4,20 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócio. Fique ligado na nossa programação. E toda semana você confere aqui na Lagoa TV as principais cotações.